Esse aluno de uma escola estadual de Mandaguaçu foi espancado por três adolescentes quando voltava para casa. O raio-x mostra que o menino sofreu lesão na costela, em um dos pés e na cabeça. A família pediu a transferência para outro colégio. O conselho tutelar e a direção acompanham o caso.